Olá a todos, serei seu guia enquanto aprendemos os dias da semana. Espero que você se junte a mim nesta jornada muito divertida. Você está pronto? Vamos começar no domingo e passar por todos os dias da semana. Aqui vamos nós! Domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Uau! Sempre voltamos ao domingo e podemos começar de novo. Domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, então sábado. Uau! Adoro os dias da semana. E que tal você? Uau! Vamos todos participar. Você está pronto? Domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Domingo segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Domingo segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Domingo segunda, terça, quinta, quinta, sábado, domingo. Aprender os dias da semana me deixa com fome de uma guloseima gostosa, como uma casquinha de sorvete. Obrigado por aprender os dias da semana comigo, Bob e o Trem. Espero que você tenha um ótimo dia. Tchau a todos. Tchau. Obrigado. Tchau. Oi, crianças. É o Bob. Vamos conferir os números. Eu gosto de contar, é muito divertido, números, números, um por um. Eu gosto de contar, você também, com apenas alguns, vamos começar. Gostamos de contar, é muito legal, números, números, pessoal, conte comigo. 1, 2, 3, venha contar comigo, é divertido, você vai ver. Contamos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, contamos 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8. Contamos 9, 9, 9, 9 e 10. Eu gosto de contar, é muito divertido, números, 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 um por um. Eu gosto de contar, você também, com apenas alguns, vamos começar. Gostamos de contar, é muito legal, números, números, pessoal, conte comigo. 1, 2, 3, venha contar comigo, é divertido, você vai ver. Conte comigo, 1, 2, 3, venha contar comigo, é divertido, você vai ver. Contamos 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, contamos 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, contamos 9, 9, 9 e 10. Eu gosto de contar, é muito divertido, números, 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 um por um. Eu gosto de contar, você também, com apenas alguns, vamos começar. Gostamos de contar, é muito legal, números, números, pessoal. Oi, crianças, eu sou o Bob e o Trem, vamos conhecer o Papai Ano, ele tem 12 filhos e são chamados de meses. Eu sou o Papai Ano, estes são os meus filhotes, eu os chamo meses e pode encontrá-os aqui. Eu sou o Papai Ano, estes são os meus filhotes, eu os chamo meses e pode encontrá-os aqui. Este é janeiro, o mês onde cai a neve, aqui é fevereiro, o menor mês de todos. Conheça março, onde a primavera está chegando, aqui está o mês de abril, com seu dia da mentira. Eu sou o Papai Ano, estes são os meus filhotes, eu os chamo meses e pode encontrá-os aqui. Eu sou o Papai Ano, estes são os meus filhotes, eu os chamo meses e pode encontrá-os aqui. Este aqui é maio, o último mês da primavera, digo olá a junho, onde o verão já vai cantar. Fica quente no mês de julho e meu oitavo mês, ou pequeno agosto, diga oi. Eu sou o Papai Ano, estes são os meus filhotes, eu os chamo meses e pode encontrá-os aqui. Eu sou o Papai Ano, estes são os meus filhotes, eu os chamo meses e pode encontrá-os aqui. Agora conheça setembro, onde o outono já é visto, e aqui é outubro, o mesmo dia das bruxas. Meu décimo primeiro mês, em novembro, diga oi. Dezembro, invernal, agora dizemos adeus. Eu sou o Papai Ano, estes são os meus filhotes, eu os chamo meses e pode encontrá-os aqui. Eu sou o Papai Ano, estes são os meus filhotes, eu os chamo meses e pode encontrá-os aqui. Vocês gostaram de conhecer o Papai Ano e os seus doze meses? Vejo vocês em breve com Bob e o Trem! Vamos aprender a nos arrumar de manhã com Bob e o Trem! É assim que escovamos os dentes, nossos dentes, nossos dentes. É assim que escovamos os dentes, cedinho de manhã. É assim que lavamos o rosto, nosso rosto, nosso rosto. É assim que lavamos o rosto, cedinho de manhã. Nós penteamos o cabelo, o cabelo, o cabelo. Nós penteamos o cabelo, cedinho de manhã. É assim que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos, é assim que nos vestimos, cedinho de manhã. É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola. Cedinho de manhã. Oi, crianças! Vamos dançar! 1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, ponha os direitos, 10, 9, uma galinha gorda. Há mais! 11, 12, escabe a profunda. 11, 12, escabe a profunda. 13, 14, damas a cortejar. 15, 16, damas na cozinha. 17, 18, damas a espera. 19, 20, meu prato está vazio. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso outra vez. 1, 2, aperte o sapato. 3, 4, bata a porta. 5, 6, apanhe os galhos. 7, 8, ponha os direitos. 10, 9, uma galinha gorda. 11, 12, escabe a profunda. 13, 14, damas a cortejar. 15, 16, damas na cozinha. 17, 18, damas a espera. 19, 20, meu prato está vazio. 1, 2, aperte o sapato. 3, 4, bata a porta. 5, 6, apanhe os galhos. 7, 8, ponha os direitos. 10, 9, uma galinha gorda. 11, 12, escabe a profunda. 13, 14, damas a cortejar. 15, 16, damas na cozinha. 17, 18, damas a espera. 19, 20, meu prato está vazio. Você se divertiu? Vejo você em breve.